A Previsão de Tempo 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 O meu abraço, o seu amigo Faz meu coração contente O que vem hoje e amanhã O Senhor, o meu frio, o nosso caro é mais Delíme da comida É só sem amor O Senhor, hoje e amanhã O Senhor, hoje e amanhã O Senhor, o meu frio, o meu frio, o meu frio O meu frio, o meu frio, o meu frio Faz meu coração contente O que vem hoje e amanhã Fica aqui pra sempre A previsão do tempo diz que hoje a noite Vai fazer três graus O Senhor, hoje e amanhã